Evaristo Costa surpreende e decide se demitir da Globo, saiba o seu destino. Por essa quase ninguém esperava. Evaristo Costa, que apresenta o jornal hoje desde 2004 como âncora fixo, decidiu sair da Globo. De acordo com fontes do jornalista Flávio Rico, a saída de Evaristo do canal Carioca trata-se de uma decisão em caráter pessoal e irrevogável, ou seja, irreversível. Costa saiu de folga do jornal hoje, nesta quarta-feira e será substituído por César Trale. De acordo com amigos próximos do jornalista, o seu destino após desligar-se da Globo já é certo, algum lugar fora do Brasil, ainda não revelado, onde ele irá morar com a mulher e as duas filhas. Por lá, Evaristo deverá passar um bom tempo, 2018 está planejado para ser um ano sabático, em sua carreira, ou seja, longe da TV. E o seu substituto no JH, o mais cotado, internamente, é Rodrigo Boccardi. Vale dizer que Evaristo ainda tem contrato até o fim de setembro, ou seja, ela ainda irá aparecer em mais algumas edições do jornal Hoje e do Fantástico. Consultada, a Globo não confirma o caso. Mas especula-se que na próxima semana, em reunião que haverá entre Evaristo e a direção da Globo, tudo será feito para tentar fazer o Âncora desistir de sair do canal. Gostou do vídeo? Deixe seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho de notificações. E te a próxima! E aí E aí